Salve rapaziada, beleza galera, bom dia Deus nos abençoe aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Alisson Choza E é isso aí galera Já vai deixando o like aí, para fortalecer Se já torna ali na cena Aproveitar aí que o sinal está, o sinal aí ele sempre fica piscando assim em alerta Então, quando ele ficar assim dá bom Dá bom porque ele demora demais galera Para abrir então, para fechar, fecha rápido, mas para abrir demora muito Então fica bom né, porque daí o pessoal dá preferência aí A galera ali que vem da avenida E dá de passar de boa né Você espera o sinal abrir E aí E aí E aí E aí Eu acho que tá bom que não tá muito frio não rapaz E aí 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 Vamos devagar mesmo galera Temos tempo de sobra hoje também Vamos devagar Temos tempo de sobra Temos tempo de sobra Temos tempo de sobra Temos tempo de sobra O dia desse teve uns eventos aqui de carros antigos As vezes tem, tá ligado Não é direto não, mas de vez em quando tem Esses eventos assim de carros antigos É bacana né galera Assim pra quem curte E aí Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo indo pro trampo Se já der assim né O mano já tá metendo marcha aí Nas entregas de bike E aí É isso aí galera É isso aí Ele tá fedor do caralho Ah esse caminhão boy Cê tá doido cara Vamos ultrapassá-lo E aí Não dá pra ficar atrás de caminhão não galera Não dá pra ficar atrás de caminhão dando bobeira Tá ligado Cê nem presta a você Ficar na frente Dele E nem atrás Tem que manter a distância E daí E daí Também o caminhão Vem numa velocidade bem devagarzinho Não tem como você andar A 20 por hora né Então Cê tem que ultrapassar Vai ter embora Ultrapassa e vai ter embora Muito perigo Cê andar Encostado em caminhão Tanto atrás Como na frente Tá ligado Então é isso aí rapaziada Já vou finalizar o vídeo por aqui Beleza Que Deus nos abençoe Mais um dia de trampo aí Boa semana Quinta-feira Deixa o like aí Pra fortalecer a gente Beleza Se inscreve no canal aí Tamo junto galerinha É nóis Valeu